A Cláudia Piva é professora no IFPR Campus Capanema. Veio com os estudantes participar da quarta jornada tecnológica de agroecologia promovida pelo IDR Paraná, Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco. Nós temos então um curso de agroecologia no IFPR em Capanema e nossos alunos estavam ansiosos para vir aqui, para conhecer um pouquinho mais do que o IAPAR, o Instituto, tem para nos oferecer, para ver um pouquinho da prática, dos experimentos. A gente está começando lá, então nossa área experimental ainda não está totalmente montada dentro do sistema agroecológico. E aí nós trouxemos os alunos justamente para ter um pouquinho dessa experiência prática, que é o que é desenvolvido aqui, que é levado para o produtor, aquilo que realmente pode ser feito, o que deu errado, o que deu certo, um caminho a ser mostrado para o produtor rural. E é isso que a gente vem buscar para os nossos alunos também, que eles tenham esse entendimento do que é um sistema agroecológico na prática. O que pode ser feito, como pode ser feito e, claro, desenvolvido pelos melhores pesquisadores que a gente tem aqui na região. Além das demais palestras, dados econômicos. Então, isso é muito importante para a gente, como produtor, como produtor rural, mas também como professor, para que a gente consiga mostrar para os alunos que é um sistema válido, que pode ser feito e o caminho que pode ser percorrido, um exemplo de como pode ser desenvolvido dentro de uma propriedade rural. Então, isso para os alunos é muito palpável, porque eles conseguem observar como pode ser feito e aí levar então para o produtor rural, para as suas famílias e, quem sabe, implantar dentro das suas propriedades um sistema agroecológico ou semelhante a isso. A produtora rural, Mari Neuza de Castro, veio do município de Verê. É o segundo evento que ela participa. Gostou muito do que viu. Eu venho aqui, eu volto maravilhada, porque eu também sou coordenadora lá do Núcleo Sul do Oeste, uma das coordenadoras, né? Então, eu vou em muitos eventos. Esse aqui é o segundo que eu venho, né? Mas levei bastante coisa, muito aprendizado e hoje eu trouxe o meu filho para ele ver como que funciona aqui, que eles preparam os plantios deles, a forma deles conduzirem, tipo as macieiras, o pêssego também ali que eles conduzem, é bem diferente do que a gente faz lá na minha casa, né? Então, hoje que ele veio, eu não preciso tirar foto, porque eu tiro foto e levo, né? Aí eu não vou precisar, eu já trouxe ele para ele ver. Aí, se ele quiser tirar foto para ele ver em casa, tudo bem, mas eu acho que ele já leva na cabeça dele, que tem uma cabeça boa. E a gente vai fazer muita coisa através do aprendizado aqui, do que a gente está vendo aqui, do que a gente está participando. É muito bom, é muito bom conhecer pessoas como essa querida aqui e os outros também que estão aqui participando com a gente. As palestras são muito boas, porque você aprende coisas que você está fazendo errada lá na propriedade, aí você já vai fazer diferente. Então, está sendo muito bom. E isso que é importante, né? E tudo é possível ser feito, não é nada difícil que não vai ser conseguido. É difícil e cada vez a gente vai conseguir ampliar mais o aprendizado e as coisas que a gente faz lá, a gente pode passar para outras pessoas também, o que a gente aprende aqui, né? A Jornada Tecnológica de Agroecologia abordou assuntos como manejo agroecológico de solos, acompanhamento de manejo, produção e resultados econômicos da área de sistemas agroecológicos. Existem várias estratégias que podem ser usadas para favorecer a saúde do solo. As pesquisas mostram como elas funcionam e trazem resultados. A gente falou, nós vamos trabalhar a perspectiva do enfoque sistêmico na agroecologia, né? Então, nós começamos com uma palestra onde nós falamos dos solos, né? Como é que é a vida no solo, no sentido da saúde do solo, a parte química, física e biológica, no sentido de estar mostrando como é importante esse equilíbrio e como que a agroecologia pode estar contribuindo na qualidade desses solos. E os resultados são muito otimistas, né? Nós colocamos para o pessoal os dados aqui da área de sistemas agroecológicos e coloca normalmente, assim, uma evolução na qualidade química dos solos, né? Então, e na parte daí, consequentemente, a parte biológica e física também. Então, isso é um resultado muito interessante, principalmente porque você tem alguns momentos, como na agrofloresta, que você planta na entrelinha, então, normalmente, você está retirando do solo anualmente, né? E, ainda assim, a qualidade nutricional é muito semelhante ao que a gente tem numa área semelhante do lado, que é de mata não mexida, né? E a produção de fruticultura na região sudoeste, que é um desafio por conta das condições climáticas. Vocês percebem isso? Tem um ano que é muito frio, umas geadas fortíssimas, mas outro ano não tem frio, né? Agora teve em torno de 36 horas de frio no inverno todo, né? Muito pelo contrário, temperaturas altas, muita umidade, que também é um desafio para a qualidade dos frutos e para a gente conseguir manter essa produção, né? E é um desafio não só para a produção orgânica, como na produção convencional. Então, na produção orgânica, isso se acelera, porque a gente tem menos pesquisas nesse sentido, né? E depois nós trabalhamos o... Como que a gente pode trabalhar isso no sistema diversificado? Quer dizer, quando você tem um sistema diversificado, você tem diferentes espécies que podem estar suprindo os riscos. Por exemplo, você tem uma planta que recorre mais riscos num determinado tipo de temperatura, num determinado ambiente climático, você tem outra que resiste a isso. Então, a gente mostrou com dados econômicos e de produção, onde a gente percebe claramente isso. Desde que nós começamos esse processo aqui em 2019, nós temos resultados sempre positivos. apesar de, por exemplo, ter período que a gente não conseguiu produzir determinada espécie, mas as outras compensavam isso. Então, nós fomos colocando a diversificação como uma perspectiva no sentido de uma estratégia de diminuir os riscos, aproveitar melhor os recursos, organizar melhor a demanda de mão de obra. Então, uma série de questões que é importante para o agricultor estar definindo qual o sistema que ele vai implantar na sua propriedade. O EDR tem 10 cultivares de copa com o mesmo porta-encherto, na área experimental. A gente está tentando fazer o quê? Ampliar o período de produção de cítricos aqui na região. E até agora a produção tem sido excelente, não teve nenhum problema que a gente não conseguiu dar conta a partir do projeto da proposta orgânica. E nós já percebemos assim, nós temos inclusive os cítricos fora e dentro da agrofloresta. E daí, quando você está no meio da agrofloresta, na questão mais diversificada, você percebe um cítricos com um porte de planta maior, mais resistente a doenças, principalmente, e você consegue também ter uma produtividade melhor. Então, a gente está mostrando claramente que essa questão da diversificação é muito importante, apesar de que a gente está produzindo tranquilamente também, no sentido da monocultura de cítricos também. Agora, é difícil para o produtor lá aplicar tudo isso na propriedade, poder ter esse resultado também? Não, é isso que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando o que nós erramos e o que nós acertamos. A pesquisa, sim, você ter um resultado ruim também é o resultado de pesquisa. Então, para nós, nós temos problemas e a gente colocou claramente hoje o que a gente já consegue contornar com maior facilidade, que a gente não tem como problema, ao mesmo tempo que nós colocamos. Tem alguns desafios colocados e a gente coloca claramente para o agricultor e são problemas que ele vai ter e nós também temos aqui em uma instituição de pesquisa. A agroecologia é uma forma de agricultura sustentável e as suas diversidades. Quando se fala em agroecologia e produção orgânica, a diversidade é um requisito, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Porque o sistema tem que estar equilibrado e para o sistema estar equilibrado, nós temos que ter diversidade. Diversidade de espécies, tanto produtiva quanto na cobertura de solo. E é o que a gente traz aqui. Aproveitando que a nossa condição climática nos permite colocar tanto plantas de clima temperado, como macieira, pessegueira e videira, quanto de clima tropical, como a própria bananeira, a gente distribui as plantas nativas, que são de origem daqui, a gente distribui isso no espaço, de forma mais ou menos ordenada, proporcionando essa diversidade. E aí, evidente que quando um ano for muito frio, muito chuvoso, nós não vamos ter produção de frutos tropicais. E quando um ano for menos frio, como este ano, a gente prejudica um pouco as temperadas, mas ganha nas tropicais. E com isso, permite que o sistema seja sustentável. E que isso é tão importante, prestar atenção para poder ter aquele rendimento que você espera. Exatamente. E também é isso que a gente está procurando aqui, ou seja, a gente está fazendo uma pesquisa, onde nós temos essa diversidade, testamos produtos para ter um equilíbrio de pragas e doenças, e depois passar isso, um protocolo para o produtor, de forma segura, para que ele também possa cultivar na sua propriedade. Quando a gente fala estudo e pesquisa, não é da noite para o dia, né, professor? Quanto tempo demora isso? Olha, eu até apresentei hoje pela manhã que para uma pesquisa ser sólida, ela precisa de pelo menos 10 a 15 anos. Mas aqui a gente já tem resultado a partir do terceiro ano no sistema, né, tendo a sustentabilidade econômica dele. Evidente que algumas cultivares, algumas espécies, elas nem sempre são viáveis economicamente, mas o sistema se sustenta. A professora do IFPR, Campos Palmas, Silvia Zão Maria, apresentou as ervas medicinais como fonte de renda e destacou quais espécies cultivadas. O trabalho que nós desenvolvemos com as plantas medicinais envolve várias atividades que o agricultor, ele consegue explorar, desde você produzir um extrato, fazer um sal temperado, até o processo de extração de óleos essenciais. Então, o objetivo de nós estarmos desenvolvendo experimentos voltados a isso, é buscar as melhores opções para o agricultor familiar, para que ele consiga agregar valor na sua renda, dentro da sua propriedade, de uma forma mais sustentável e diversificada. Quando a gente está falando delas, quais você pode listar para nós que já deu muito certo? Então, nós estamos tentando fazer experimentos com a camomila, com sálvia, com alecrim, com tomilho, manjericão, que são plantas que nós já sabemos que possuem um potencial muito grande, principalmente para óleo essencial, e a camomila aí que está tendo alguns resultados bastante promissores no cultivo do inverno. Olha que bacana, e óleo essencial a gente sabe, né? O quanto também tem aumentado esse comércio, então para o produtor é rentável sim. E principalmente pela agregação de valor na cadeia produtiva. Então, hoje a gente sabe, claro, que tem uma tendência de melhoria de qualidade de vida, buscando processos mais naturais. Então, a aromaterapia entra nesse processo. Mas o nosso papel, enquanto pesquisadora, é buscar alternativas produtivas para que o agricultor consiga ter essas opções de renda.